De novo o Diogo Barbosa, perna direita. Gol! E o Cruzeiro tentando vir para o campo de ataque para dar uma resposta. Ramon, ninguém aproxima dele, ele vem trazendo, botou no Jefferson, boa bola para bater! Gol do Cruzeiro! Para a ponta esquerda, campo de defesa com o Magal. Olha em profundidade lá para o João Felipe, está aberta a defesa do Glória. João Felipe, perna direita, levantamento para a grande área. Fabrício dominou, marcado pelo Vacaria. Rolou para o Crismagno, bateu no poste, a bola vai entrando! Gol! Direito com a aproximação do Marcão. Vai fazer o cruzamento, levantamento lá para a grande área e Pólito tira. Volta aqui na entrada da grande área para o Paulista, cruzou para o Vacaria! Gol! Por ali o Fabrício mandou para a grande área. Caiu o zagueiro, a bola voltou para o Crismagno, tentou para o João Felipe. Levantamento para a grande área, de cabeça! Gol! O Bruno está fazendo a vacaria, voltando a três, na saída de três. Rafael com liberdade. Aí o Glória invadiu a grande área, o Marcão cruzou para o baixo, fitou o gol! Gol! Gol do Glória! Tendo a passada ali, o jogador da equipe do Santa Cruz. Olha o Negueba, não há impedimento, tocou para o lado, é só fazer Denilson! Gol! E o passe do Santa Cruz, mesmo assim deu certo, um ficou deixando para o outro, outro para o um. E recupera o Sanga. Rafael, bolão para o Tales, apareceu nas costas das águas, só ele o goleiro, para fazer, para fazer, já driblou! Gol! Gol do São Gabriel! Negro, levantamento do Galo, bola para o alto, falo deslou, o goleiro voltou para o Nena! Gol! Gol do Santa Cruz! Vai para a bola por ali, o jogador Carlinhos. Vai ser autorizado pelo árbitro da partida, segue 0x0 o placar, muita demora na cobrança dessa falta. Agora sim, viajou na boca do gol, cabeçada! Gol! Gol do Tupi! A três minutos da etapa e complementar a cobrança de falta. Perfeita do Carlinhos, como se fora com as mãos. Essa bola viajou dentro da grande área por ali, me pareceu o zagueirão para mandar para o fundo do gol. Já, já a gente confirma na tela para você aqui na FGF TV. Alexandre, de primeira, joga para o Bumba, meu boi, lá no campo de ataque, procurando o Léo Bahia. Vai sobrar para o Xande, invadiu o área, bateu! Gol do Avenida! Xande, camisa número 17! Em cima do laço mais uma vez! O Avenida acha um gol no finalzinho do jogo! Lançamento lá na frente para o Bumba, meu boi! Ela sobra para o camisa 17 e enche o pé! É, a bola bate no travessão, morre no fundo do gol! Vai decretando o rebaixamento do time do São Paulo! E coloca definitivamente a equipe do Avenida dentro do G4! E com grandes chances de ir para a próxima fase! ...com o Otávio. Boa jogada na entrada da grande área para o Eleomar, perna à direita, bateu! Golaço! Gol! Gol do Pelotas! Eleomar e que golaço! A vitragem! Vai para a bola, Igor! Vai lentamente ali com a perna à direita! Igor bateu! Gol! Gol do Pelotas! Iago avança para o comando de ataque! Olha só o Lajadense! Bola para o Luan! Para fazer! Para fazer! Gol! Gol do Lajadense! Luan Farias! Camisa número 17! Para confirmar a classificação do Lajadense para a fase de mata-mata! Emporgar o torcedor da Laguardia! O Lajadense na hora que precisa! Aos 36 da segunda etapa! Na primeira não deu com o Luan, mas na segunda, na assistência, o baixinho bom de bola! Bota na gaveta do goleiro Roger! Você vai acompanhar! Fez bem a parede o Endel! Acionou o Luan! E aí? De chapa na bola! A bola beija a bochecha da rede! Bela jogada agora da equipe do Gaúcho! Vem vindo pelo lado esquerdo! Vai finalizar de perna esquerda! Não gingou para cima! Vai finalizar para o gol! 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 Do Gaúcho! É do Gaúcho! Aos 38 minutos do segundo tempo, uma bela jogada! Veio Janderson dentro da grande área, deixou dentro e finalizou de perna esquerda no fundo das redes! Aumentando a adrenalina do torcedor do Periquito! Zero para o Brasil de Farroupilha!